Eu vim aqui para pôr bumbum e pôr bumbum e eu estou todo fora de bumbum A história é estapafúrdia, os atores todos horrorosos e assim, não tem como não gargalhar assistindo Cinderela Baiana Não tem como, não tem, é impossível, impossível Então Cinderela Baiana começa mostrando a vida da Carlinha Carlinha, papai de Carlinha, mãe, ou melhor, Carlinha, mãe e paiinho E o filme começa ali já com um desperdício de alimento Está todo mundo com fome, isso não tem o que comer O paiinho pega uma porra de uma cobra, cobra gorda Cobra gorda Podia ali fazer um guisado Podia fazer uma cobrinha ensopada E lembrando que em vários estados aí do Brasil se come cobra E quem está passando fome mesmo come calango, come o que aparecer pela frente Então você vê o cara aí desperdiçando o que dava para ser um almoço, jantar Almoço e jantar Era uma aguinha, duas batatas ali, um tomatinho Um azeitinho de dengue E meu, fazia um ensopadão gostoso de cobra Fazia um pirãozinho Que é isso Um pirãozinho com uma cobra ensopada Que é isso, gostoso, hein E a gente já vê esse desperdício absurdo O paiinho estava cagando e andando para a mulher e para a filha Para a Carlinha E aí a mamãe A manhinha, desculpa A manhinha de Carlinha Pega a Carlinha E vai lá para a estrada esburacada Onde só tem criança e ela de adulto E aí a gente é apresentado Olha só, hein, meu Anos 90 Anos 90 A gente é apresentado Ao etarismo Porque a molecada Não quer Fala, você é muito velha, minha senhora Para estar aqui Põe a Carlinha aí Essa Carlinha aí só fica dançando E você aí toda fodida Querendo pegar as nossas moedinhas E a mulher dá um Ela toma a moedinha das crianças Toma a moedinha das crianças Anos 90, hein Etarismo Qual que é o nome disso? Crítica social foda Crítica social foda, cara E lá Enquanto a mãe lá tossindo Apanhando dos moleques Apanhando dos moleques Carlinha Está lá Desde pequenininha Só rebolando Rebolando para cá Rebolando para lá E pau no cu da mãe doente O que importa é Remexer o rabo Carlinha Ela já está vendo Ela já está se preparando Para o futuro Então a mulher lá Toda fodida Apanha da molecada E Morreu Morreu E Não nessa versão Na versão comum Mas no corte do diretor Ela Antes de dar o último suspiro Ela olha para Carlinha E pergunta Carlinha Tem pão no céu? Tem pão no céu? E morre Mas isso é só na versão do diretor No corte do diretor Que tem essa Essa cena aí Que incluíram essa cena Não sei por que Deveria estar ali no corte Normal do filme E aí o Painho Vira e fala Para o defunto da manhã Que ele vai fazer A filha Ser alguém De quem era E ia se orgulhar E spoilers Ele faz A filha Remexe o rabo Mexe a bunda Para lá e para cá E Meu Que orgulho Que orgulho de Painho Painho E aí Ele Ele vai para Salvador Que a vida vai melhorar Em Salvador Pega a Carlinha E vai para Salvador Para trabalhar No escritório de contabilidade Do cara que eu esqueci o nome O doutor Não sei das quantas Porque ele ofereceu Um emprego para ele De contínuo Contínuo Três anos se passam Carninha De uma criança Raquítica Se torna Uma gostosa Reboladeira Que dá vontade De sentar a lenha Essa que é a real Quem não tinha vontade De dar uma Uma paulada Na Carla Pérez Ali nos anos 90 Era só ela não abrir a boca Que era sensacional Pessoa burra do inferno Três anos E aí O cara Finalmente Ele é promovido Três anos de contínuo Aí o chefão Chega nele E fala assim O Painho Que eu não lembro o nome Do Painho também Meus parabéns Depois de três anos Como contínuo Você foi promovido Agora você é auxiliar De escritor Puta que eu pariu Parece aqueles anúncios Do Vagas Arrombadas Três anos de contínuo Detalhe Segundo o próprio doutor Teve a melhor nota No curso de contabilidade Pra virar auxiliar De escritor Vagas Arrombadas Total E quem diria Que esse é o filme Assim O único problema Real Desse filme O grande pecado Desse filme Foi apresentar O mundo Pro Lázaro Ramos O baiano mais chato Do Brasil É o único É o único problema Desse filme Se não tivesse Esse Lázaro Ramos Esse cara Insuportável Seria um bom filme E eu digo mais Ele não melhorou Quase nada Em relação A interpretação dele Da época Desse filme Pra hoje Não sei quem falou Pra esse Lázaro Ramos Que ele é ator Quem contou Essa mentira Pra ele E opa aí Dois Opa aí Dois Tomou no É Tomou Opa aí Dois Tomou no Você fodeu Então Carlinha Vai pro centro comunitário E o O boy Já se engraça E aí a Pathy Fica com ciúme Do boy E põe ela No lugar dela E aí a gente tem Um Um segundo Um segundo Vislumbre De quão Importante É Carlinha Pérez O O Lázaro Ramos Bocamole E o amigo dele O Sideshow Bob Vão Querem roubar Acarajé Mas a Baiana Do Acarajé Conhece o esquema E dá um Pito neles Passa um pito neles Porque Usando essa menina Tão inocente E aí A tia Que segundo ela Depois Passava Dia sem vender Um Acarajé Sai distribuindo Acarajé Pros dois moleques E pra Carlinha E aí Depois dela ganhar Um Acarajé O que que ela faz Adivinha O que Carlinha Faz Depois de ganhar Um Acarajé Rebola Começa a rebolar Um reguezinho Maneiro Lá E bunda pra cá Bunda pra lá Quadril pra cá Quadril pra lá E No reguezinho Do maneiro E ainda Os vagabundos Saem pegando Acarajé E distribuindo Pra todo mundo Que apareceu Pra dançar Um reguezinho Com Carlinha Que porra é essa Bicho E aí A baiana Termina O rebolado Da carninha A baiana Lá Do tabuleiro De De Acarajé Cocada E tal Ela manda Essa frase Essa baianinha Parece a Cinderela Será que é o anjo Que veio iluminar A minha vida Nessa parte Me quebrou Me quebrou A emoção Com que a Atriz Soltou essa frase Foi tanta Que me quebrou E aí Eu notei Também As misérias Que essa senhora Vivia E uma lágrima Escorreu No meu olho direito Foi Muito tocante Essa baianinha Parece a Cinderela Será que é um anjo Que veio iluminar A minha vida É Então a baiana Do Acarajé Vai lá na Macumba Vai na Macumba Pra confirmar Se a Carlinha Pérez É ou não é Um anjo Que veio do céu Então veja bem A gente tem um filme Que fala Sobre Etarismo Sobre A importância De rebolar Na vida Do Do cidadão E Fala sobre Religiões Afro-brasileiras É um filme É um filme Muito A frente Do seu tempo E aí Ela perguntando Lá Pra Tia da Macumba E aí Carlinha É um anjo Ou não é Que veio do céu Aí a Baiana da Macumba Sai correndo Vai pra cachoeira E aí Aparece lá Acho que é Uns orixás Dançando break Tal Fazendo umas danças Também Por que? Por que? Porque no fundo Essa é a mensagem Do filme A gente tem Que rebolar Então Carlinha rebola Quando ela rebola Aparece um monte De gente Pra rebolar Com ela Quando pergunta Lá Pro Na Macumba Lá Pro Quem Se Carlinha É o anjo Que veio do céu Até os orixás Começam a rebolar Então meu irmão Tem até que dança Um break Ali Nervoso E aí Enquanto isso Carlinha Tá fazendo Um ciranda Cirandinha Na praça Pública Porque Carlinha Não consegue se conter Ela tem que rebolar É um fogo Que vem dentro dela Um fogo Então a mãe de santo Lá A macumbeira Confirma que a Carlinha É um ser iluminado De outro mundo E aí você nota Que na Bahia Em Salvador Todo mundo só dança Né Porque Carlinha Só dança O Patti E o Boy Só dançam Os amigos da Carlinha Só dançam Ninguém faz nada Cara Ninguém faz nada Só dança Mas a Carlinha No fundo No fundo Ela é pobre Ela usa umas roupinhas Estragadinhas Anda aí Com o Pézão No chão Aquele pé Preto Sujo E aí ela descobre A maldade No coração Das pessoas Que tem dinheiro Então a gente Entra no terceiro No terceiro ponto De crítica social Foda Desse filme Mostrando que Os descamisados São pessoas boas Por natureza É só ver Os amigos dela O Sideshow Bob E o Lázaro Bocão Ramos Do Gente do Bem Você vê a baiana Lá do tabuleiro Gente do Bem Pessoal dançando na rua Gente do Bem E a gente descobre Que quem tem dinheiro É Gente do Mal Crítica social Foderástica Crítica social Muito foda E aí finalmente Pierre O homem que tem a frase Mais famosa Do cinema brasileiro Cinderela baiana Descobre A Cinderela baiana Mas ela some Porque ela sofreu Uma humilhação Por conta das roupinhas Simplesinhas Que ela usa E aí o assistente Do Pierre Fica procurando ela O dia todo Mas Pra gente ver Como Carlinha Iluminada Pierre Pega a lunetinha dele Depois do assistente De ele ter procurado Ela por toda a cidade Ele pega a lunetinha dele Aponta pra um lado Aponta pro outro E de repente Ele vê Carlinha Dançando em praça Pública Mais uma vez Mostrando o poder Do rebolado Aí Carlinha Toma um banho De loja Graças ao Pierre E volta lá Para as palafitas O Painho Libera Carlinha Pra alegrar o mundo Carlinha Com uma cinderela Baiana Descobre o príncipe dela E o príncipe dela É Alexandre Pires O cabeção Então o cabeção Diz que ama Carlinha Com aquele cabeção Imenso dele Que ninguém acredita Que ele é mineiro Ele tem toda a pinta De ser cearense Então o cabeção Alexandre Pires Tá lá Querendo dar um talento Ver aquele rebolado Da Carlinha Ver aquele rebolado Da Carlinha Em cima do Do membro Rígido e firme Dele Mas Pierre Não gosta E Pierre Manda os seguranças Ir lá E cobrir ele De porrada E quem aparece Lázaro Bocão Ramos E sai de showbob E batem Nos seguranças É quando Cinderela Baiana Dá um pé na bunda Do Pierre Aproveitador Imagina esse Pierre Um aproveitador Tirou ela Lá das palafitas Daquela vida Sensacional De favelada Dela Feliz Podendo rebolar O dia inteiro Sem ganhar um centavo Roubando a Carajé Pra ela Ter dinheiro Pra sair Daquele lugar Ter roupinha Nova Perfuminho Viajar Pela Europa Trabalho Mas viajar Pela Europa Tal Ele Esse cara Maldito Fez isso Com ela Então ela vira E fala assim Não vou mais Trabalhar com você Que coisa Mais uma Crítica social Foda Felicidade Tá na favela Nas palafitas No meio Do esgoto A céu aberto E podendo rebolar O dia inteiro Na felicidade Que só o pobre Pode ter Mas depois disso Carlinha Carlinha Mostra que ela Verdadeiramente É um anjo E o que que ela faz Ela vai visitar Um hospital De crianças calvas Um hospital Cheio de crianças calvas Eu imagino Que seja um hospital Que trata de calvície Um hospital Que trata de calvície Infantil Então ela vai lá No hospital De calvície Infantil Dá presentinho Pra galerinha Dá uma peruquinha Pra um Um chapéuzinho Pro outro Um bonezinho Pro outro Pra ninguém Ser obrigado A ver As crianças calvas Ver a calvície Delas E o filme Termina Com aquela frase Linda Edificante E ela Rebolando E o que a gente Aprende Qual a história Central Do filme Cinderella Baiana Qual a crítica Social Foda Do Cinderella Baiana Basta rebolar Que a sua vida Vai melhorar Rebola Faz nada Na vida Só ficar rebolando Desde criança Deixa a sua mãe Se matar De trabalhar Literalmente Se matar De Pra tentar Arrumar um trocado O que importa É mexer a bunda Mexe e remexe Essa bunda Vai lá Meu povo Vai pra praça Pública Com uma roupinha Bem miserável Remexe a bunda Sua vida Vai mudar Então é só isso Se você quer que eu faça O review de um filme Manda 30 reais Pelo pix Ou pelo apoio coletivo Me manda um e-mail Com o título do filme E é isso aí Até a próxima Pessoal Existem três formas De você ajudar A colaborar Com o canal Você pode enviar um pix Participar Do apoio coletivo Ou solicitar um filme Através do Me obrigaram a fazer Review Seria legal Se vocês pudessem Colaborar com o canal Já que o Shadowband Já tá durando aí Um ano E não tem sido Muito divertido Mas de qualquer forma Eu sei que eu tenho Os seguidores mais legais Da internet E quem quiser E puder ajudar Eu sei que vai Se você tá pensando Em fazer financiamento coletivo Usa o apoio coletivo É esse O site que eu tô usando E meu Não tenho absolutamente Nada pra reclamar deles E eu sei que eu tô falando Eu sei que eu tô falando